Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Isabel, aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos ter leitura, narrativa ficcional. O que é uma narrativa ficcional mesmo, gente? São textos criados, né? São histórias que são elaboradas lá na mente dos autores e não tem, apesar de ter semelhança com a realidade, elas não são reais, certo, gente? Então hoje nós vamos ver também uma retomadinha dos elementos da narrativa dentro desse texto que nós vamos ler agora. Olha só que interessante, pessoal. Chama-se O Abridor de Latas, do Milor Fernandes. Então, temos aqui uma tartaruguinha, por que será, né? Olha lá, pela primeira vez no Brasil, um conto escrito inteiramente em câmera lenta. Vamos ver então por que esse texto está escrito em câmera lenta. Quando esta história se inicia, já se passaram 500 anos, tal a lentidão com que ela é narrada. Estão sentadas à beira de uma estrada três tartarugas jovens, com 800 anos cada uma. Uma tartaruga velha, com 1.200 anos, e uma tartaruga bem pequenininha, com apenas 85 anos. As cinco tartarugas estão sentadas, dizia eu. E diziam muito bem, pois elas estão sentadas mesmo. Difícil imaginar tartarugas sentadas, né, gente? 28 anos depois do começo dessa história, a tartaruga mais velha abriu a boca e disse, Que tal se fizéssemos alguma coisa para quebrar a monotonia desta vida? Formidável, disse a tartaruguinha mais nova, 12 anos depois. Vamos fazer um piquenique? 25 anos depois, as tartarugas se decidiram a realizar o piquenique. 40 anos depois, tendo comprado algumas dezenas de latas de sardinhas e várias dúzias de refrigerantes, elas partiram. 80 anos depois, chegaram a um lugar mais ou menos aconselhável para um piquenique. Ah, disse a tartaruguinha, oito anos depois, excelente local. Sete anos depois, todas as tartarugas tinham acordado, concordado aliás. 15 anos se passaram e rapidamente elas tinham arrumado tudo para o convescote. Mas, súbito, três anos depois, elas perceberam que faltava o abridor de latas para as sardinhas. Discutiram e, ao fim de 20 anos, chegaram à conclusão de que a tartaruga menor devia ir buscar o abridor de latas. Senão ela era mais jovem, né? Está bem, concordou a tartaruguinha três anos depois. Mas só vou se vocês prometerem que não tocam em nada enquanto eu não voltar. Perceberam, pessoal, por que esse texto fala que ele foi escrito em câmera lenta? Observem o tempo que demora para cada tartaruga responder o diálogo da outra. Ó, a tartaruguinha respondeu só depois de quanto tempo? Três anos depois. E depois que ela respondeu três anos depois, passaram-se mais dois anos, as tartarugas concordaram com ela imediatamente, que não tocariam em nada, nem no pão, nem nos doces. E a tartaruguinha partiu. Ó, passaram-se mais 50 anos e a tartaruga não apareceu. As outras continuavam esperando. Mais 17 anos e nada. Mais 8 anos e nada ainda. Afinal, uma das tartarugas murmurou. Ela está demorando muito. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem? As outras não concordaram. Aliás, elas não concordaram rapidamente. Elas demoraram dois anos depois elas concordaram. E esperaram mais 17 anos. Aí, a outra tartaruga disse. Já estou com muita fome. Vamos comer só um pedacinho de doce que ela nem notará. As outras tartarugas hesitaram, né? Pensaram um pouquinho. Mas, 15 anos depois, percebam que esses 15 anos aqui lá no tempo das tartarugas, é muito pouco, né? Acharam que deveriam esperar pela outra. E se passou mais um século nessa espera. Afinal, a tartaruga mais velha não pôde mesmo e disse. Gente, um século. Pensa bem. 100 anos, tá? Aí, a tartaruga mais velha já não estava aguentando mais e disse. Ora, vamos comer mesmo só uns docinhos enquanto ela não vem. Como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces seis meses depois. E, justamente, quando iam morder o doce, ouviram um barulho no mato por detrás delas e a tartaruga mais jovem apareceu. Ah, murmurou ela. Eu sabia. Eu sabia que vocês não cumpririam o prometido. E, por isso, fiquei escondida atrás da árvore. Agora, eu não vou mais buscar o abridor. Pronto. Fim. 30 anos depois. Observaram, gente? Por que que essa história foi escrita num período de 500 anos? Né? Todas, câmera lenta, né? O tempo das tartarugas é muito lento. Então, o autor faz, né? Essa jogadinha, esses peguinhas, né? Pra tornar o texto o quê? É engraçado. E ele só termina depois de 30 anos que a tartaruguinha, inocentemente, chega. E diz que não foi atrás do abridor de lata, coisa nenhuma. Porque ela queria ter certeza que as outras tartarugas não iriam comer nada. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Então, nós temos aqui... Nós terminamos de ler um texto, que é uma narrativa, né? Ele pertence à tipologia narrativa. O que que vem a ser? Só pra gente recordar, né? A narrativa, lá no dicionário, diz o seguinte, que é uma ação, um processo ou um efeito de narrar. Ou seja, é uma narração. Mas também é uma exposição de acontecimentos reais ou imaginários por meio de palavras ou imagens. Eu posso ter um texto narrado por palavras e também por imagens. Mas quais são, professora, mesmo, né? Os elementos de uma narrativa? A gente já viu em aulas anteriores e nós vamos dar uma retomadinha rapidinha agora, pessoal. Vamos lá. Então, quais são os elementos que compõem a nossa narrativa? Narrador, aquele que conta a história. Personagem que vivencia todos os fatos. O enredo, que é todo o conjunto, né? De ações, a organização das ações. O tempo e o espaço. Esses são os elementos que compõem a narrativa, o texto narrativo. Então, vamos lá. O narrador, gente, ele pode ser um narrador personagem. Nesse caso, o foco narrativo, a narração é feita em primeira pessoa, eu. Pode ser também um narrador observador, que é aquele que não participa da história. E por isso, ela é narrada em terceira pessoa. Então, o narrador, nesse caso, ele apenas observa os fatos e conta. Ele não participa da história. Então, nós temos dois tipos de narradores. O personagem, que é narrado em primeira pessoa, e o observador, que é em terceira pessoa. Tomar o cuidado, pessoal, de não confundir narrador com autor do texto. O autor, ele cria o narrador, certo? Ele não é o autor. Então, por exemplo, eu posso ter um narrador que é uma personagem da história e que não é o autor do texto. Ele apenas criou esse narrador para narrar os fatos. Então, a gente não pode fazer essa confusão. Personagem. Que tipo de personagens que nós vamos ter aqui? Personagens, como eu disse, são criações dos autores para vivenciar a história criada. E ele pode ser o protagonista, aquele que é o principal da história, o personagem principal. O antagonista, que é sempre o oposto do protagonista, o papel dele é o quê? Dificultar a vida do protagonista ou dos protagonistas. E temos também o coadjuvante, ou seja, é aquele que trabalha lá em segundo plano. Qual que é a função do coadjuvante, do personagem secundário? Ele está sempre ali dando apoio para o protagonista para que ele consiga atingir os objetivos dele. Então, ele sempre tem uma participação em segundo plano, mas muitas vezes também importante para a fruição da história. Continuando, aí nós temos o tempo, que quando esses fatos vão acontecer, quando eles aconteceram? Ano passado, ontem, há 500 anos, igual o caso da historinha das tartaruguinhas lá. O espaço, onde que aconteceu esses fatos? E esse espaço, ele pode ser um espaço explícito ou um espaço implícito? A gente pode imaginar pelas dicas que o texto dá, pelas informações que o texto dá, ou ele pode estar bem explícito ali, colocado, falado, escrito, onde esses fatos estão acontecendo. Que pode ser um espaço físico, que eu posso imaginar, por exemplo, uma sala, pessoas sentadas a uma mesa, e também pode ser um espaço social, ou seja, a gente percebe, às vezes, o contraste entre um espaço onde há fartura e um espaço onde há miséria. Aí a gente já fala que é um espaço mais social, que é a condição das personagens. Certo, gente? Então, tempo, quando os fatos acontecem? Espaço, onde os fatos acontecem. Então, esses são os elementos que compõem a nossa narrativa. Narrador que conta a história. As personagens que são criadas pelo autor do texto para vivenciar todos aqueles acontecimentos elaborados, né? Para criar uma história. Nós temos um enredo que é toda a organização da história, o tempo e o espaço. Então, como é que funciona o enredo, gente? Olha lá, como eu disse, organização dos acontecimentos da história. Cuidado para não confundir enredo com história. Ele é diferente da história. A história é o conjunto dos acontecimentos, ou seja, tudo aquilo que eu vou escrever, eu preciso criar a história. Olha, só que esses acontecimentos, eles precisam ser organizados. E essa organização é que vai chamar-se enredo. Nessa organização, eu posso colocar, gente, da maneira que eu quiser. Eu posso começar do fim e depois entrar no começo. Ou eu posso fazer um enredo cronológico. Ou seja, começo, meio e fim na ordem sequencial correta. Ou não. Mudar o enredo não muda a história, certo? Modificar essa organização, sim. Aí eu vou mudar o enredo. Mas a história, ela não se modifica, certo? Eu posso modificar o enredo sem modificar a história. Então, esse enredo pode ser um enredo de sequência linear, ou ele pode ser um enredo de sequência não linear, que eu acabei de falar. Quando que eu vou ter, então, uma sequência linear? É quando os fatos e ações são marrados em ordem cronológica, ou seja, na ordem temporal em que teriam ocorrido. Então, começou no comecinho, aí ela veio, veio até chegar no final, sem interrupções, sem voltas ao passado, certo? É na ordem correta do tempo. E a sequência não linear? Essa, pessoal, ela não segue uma ordem cronológica. Assaltos, retrospectivas, cortes e rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolvem as ações. Ou seja, como eu disse, o autor do texto, ele pode optar por começar a história lá no final. E aí, na narração, ele vai voltando no tempo para que a gente possa entender por que a história começou daquela forma. Então, ele pode estar falando de uma personagem, numa determinada ação dela, parar ali, interromper, para explicar o porquê daquilo estar acontecendo. Então, ele vai dar um corte e voltar lá no passado para que a gente possa entender o que está acontecendo ali naquele momento. Perceberam, então? Então, o enredo, ele pode ser tanto na sequência linear, cronológica, certinha, né? Sem interrupções. Ou uma sequência não linear, que não vai seguir a ordem cronológica certinha, né? Acompanhando o tempo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso aí. Nós lemos o texto das tartaruguinhas bonitinhas, né? E lentas, 500 anos de história. E retomamos os elementos da narrativa. Espero que vocês tenham compreendido certinho, né? Não tenham dúvidas. Façam as atividades e até a próxima aula. Bons estudos, gente! Oi gente! E aí